E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de COD aqui Eu, JB e Oz, mitando na ranqueada aqui no Battle Royale Então rapaziada, vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Porque o couro vai comer, aqui só tem carne de pescoço, só tiro no cucurucu Vambora rapaziada, vou botar iniciar aqui hein Vamos seguir o pau do R Vambora hein 400 mil pés Você pula hein, Oz, marca aí pra ele pular, JB Já tem um candanguinho aí hein É, já tem gente caindo aí viu Caraca ó, isso tá difícil hein mano Ah, não enxerguei, não tô enxergando só com o olho porra Ah, para porra Para de caô, vem com essa... Vem caô não pô, sem zoeira Cuidado aí hein, JB Se for player Tem, tem que poder ir pra cá sim mano Já tem gente por aí já viu Ah, e tem um cara aqui mano, eu tô sem arma Pega ali dentro, ali dentro A arma tá ali dentro Ali, 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 ali Fui virar para mostrar a arma para você e morri Eita JB Eu fui virar para mostrar a arma para o tubarão e morri mano Vou te salvar Vai que o Oz tá na Disney, filho Será que é o F? Caraca É o F, porra É top essa macrozinha do F né cara Sim Tô aqui meu véi, tô aqui e tô aqui Matei na faca Matei na faca Não, matei ainda não Mas vou matar agora Eu também Safado Ora, filho Esse não morre hein, Oz Matou? Eu o que? Quem tá atirando aí? Tá fugindo É eu, porra Detona ele Vai cair, seu miserável Tem outro aí hein, ó Deitei ele Toma seu puto Matei o puto na faca mano Andai Samurai Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Deixa Eu tenho que botar um bagulho aqui de cura aqui, mano A gente fez um lero lero aí hein Tá aqui, tá aqui dentro Achou ele? Oz tá sofrendo pra matar ele Matou Oz? Tem não Caraca, você não matou? Não Meu Deus Bichão piruleta também, mano Peguei Tô sem munição Tem outra aí, gente Tem mais, tem mais, tem mais Tô sem munição, véi Matar sem munição não dá, né Eu tô sem vida Pega o cara, tubo Tá me faltando munição aqui Tô zerado Fica de joelho, seu puto Fica Fica de joelho Toma na bundinha Toma na bundinha Toma, toma Toma Tá top, malandro Tá bonito aqui pra gente Aqui o helicóptero Vamos pegar aqui o helicóptero Bora, tô colando Pega você, pega você, JB Vou Vou de carona Ah, moleque Bonde do helicóptero, parceiro Perseguição, mano Ih, cadê a galera? Aí, tem gente aqui Tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui Peguei Matou a gente? Direto não Aham, não tô direto não Deixa eu ver se tem munição aí Quem que tá atirando? Eu tô sem munição, pô Ih, tá atirando? Eu tô sem munição, pô Aí não faz sentido, não Cadê, vamos de helicóptero? Tem não Tem não Bora, bora, bora 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 Bora, olha Ih, tem outro, tem outro, tem outro Mata primeiro, mata primeiro Pega a bala dele Porra Ele fez seu gol, ele Seu gol, ele ganhou Pegou, mas morreu Mesmo jeito Passei lá, ó Preciso de bala, gente Também, também Tô só com 35 agora Vamos embora Será que a gente consegue sair daqui? Peraí que eu tô sem vida também Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cadê? Tá osso hoje, meu pai Vem aqui Vida é o que não me faz Não, aqui, ó Tá vendo? A minha... Salvou Ah, moleque Tá bonito, hein? Matei três Matou quantos? Vocês? Três também Bora, ó E você, ó Matei, eu matei cinco Olha lá, tem um cara Olha lá, tem um cara Olha lá, persegue lá, ó Onde, onde, onde? Olha lá Marquei lá, ó Não, vamos embora Vamos embora Pega ele Deixa ele, tuba Deixa ele, vamos embora Pega ele, tuba Pega ele, tuba Ah, caramba, pica, malandro Vai, vai, vai Pega, pega, pega Ah, travou, mané Peguei, peguei, peguei Caralho, muito foda, malandro Ó, pega aí, pega aí Peguei as paradas aí Pega as paradas aí Caralho Ah, moleque Ó, tem... Vai embora Vamos embora, vamos embora Matou? Pera aí, gente Vai voar sem eu, é pô É uma bichona aí O cara me matando aqui, ó Tá vendo? Tem mais um Pera aí, malandro Vou pegar, vou pegar, vou pegar Tá correndo Deu muita bala, deu muita bala Tá quase morrendo Colocou cura É player, viu? Esse foi eu, não Foi não Detonou? Deixa a munição pra mim, gente Foi eu que peguei, foi Deixa eu ver se tem aqui em cima Tem mais um, tem mais um, viu? Tem ninguém por aí mesmo Ele tá subindo aqui, ó Play, 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 play Detonou? Não é bote não, não Peguei, peguei agora Finalizei Chorrua, garoto Boa, boa, boa Vamos pegar nosso... Nosso... Helicóptero Caraca, aquela perseguição ali Foi muito foda, malandro Aquela perseguição foi bolada, malandro Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro Marca Vai sair, vai sair Toma, seu safadão Tem PDW, tem bala de 0.40 Tem bala de calibre 12 também Tem bala aqui que eu tô só com 17 Tem, nossa, tem muita bala de 5,5 mil aqui Meu Deus, meu caralho Aqui, tem um cara aqui Ó Aonde, truco? Ai Caraca Não, alguém roubou aqui Foi eu não Foi eu que tu matasse ele aí, Toma Não, foi eu não Então foi inimigo Não, foi eu, foi eu Matei 4, tá certo Mas não apareceu aqui pra mim Deu com free-fine Ó, tem gente aqui, ó Aqui onde? Aqui, ó Ah Pegou Porra, roubou, né, bandido? Roubou, caraca Deu um Deu um Porra, top demais O jogo tá muito lindo, mano Bora, bora 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 Ali, ali Ali Matei Peraí Boa, boa, boa É, porque É, a gente ainda tá sem a prática, mané Entendeu? De falar não, ali, pá No número 3 Ah, não dá nem tempo de olhar pra ela pra cima Bora, bora Bora Toda vez que a gente vai subir, né, tá boa, né, gente Bora, entra aí, pô, no helicóptero Vai, meu filho, entra logo Vambora Vambora, galera Vambora, galera Ah, moleque Para aqui em cima da montanha Que a gente vai ficar no Na vantagem Consegue parar aí? Parou já Porra, moleque O JB é piloto de primeira qualidade, velho Vamos ferra cair, gente Ficar juntinho que a gente pega eles Aí, tá subindo aqui, ó Tá subindo aqui, ó Tá subindo? Aqui, ó É, agora eu tô vendo ele ali É, o JB finalizou o outro lado Ó o outro lado Ó o outro lado Toma, seu puto Ah, moleque Show, porra Essa foi top demais, mano Daí Que isso, mano Saideira louca, mano Saideira louca Vamos ver como é que a gente fez de pontuação aí Que porra Foi linda JB Pro, 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 pro Nada, porra Eu, pra mim, ele estava aqui em cima, ô JB Depois que eu vi ele lá embaixo Ele deu aquela paradinha lá E metralhamos ele bonito Porra, da hora, hein Top, viu Tá louco, tá louco O jogo tá ficando lindo demais Cada vez mais Parece que tá melhorando também O... O Beto Royale Sei lá 5, passou aí Que aqui não abriu aqui ainda não 5 Óis 1 e 10 Porra, show Óis ainda arrebentou com 1 Foi, hein 16 kills Ó Show, galera Show Rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Brota o like Valeu Tamo junto Abração Fui E aí